Música Tudo bem pessoal, rapaz, tudo de boa, tranquilo Hoje eu vou me trazer o Bíblia do Sol pra vocês Não finalizando a pasta ainda, tá? Que eu tô separando algumas coisas Eu só não tive tempo de escrever nota Estudar, ir atrás Dos áudios pra realmente conferir, né? Porque a gente confere antes de passar Então eu sempre confiro direitinho antes de passar Sei tentar saber Das pessoas que eu também conheço Às vezes tiro uma dúvida com eles Em relação a tons Porque eu sou muito chato com isso, né? Mas Só falar de que eu sou chato Esse hino aqui eu vou ser bem Eu vou ser bem rebelde em relação a ele Vamos dizer assim Por que eu tô falando isso? Porque eu fiz as notas em dó E aí eu tô colocando também pra vocês na descrição Além das notas, do hino, da letra, né? Tudo certinho Eu tô colocando pra vocês um vídeo do Padre Sebastião Cantando esse hino aí E o velho tá cantando em ré, né? E se o velho tá cantando em ré É porque é em ré Só que aí é aquela coisa Esse hino aí Quando a gente solta ele A gente solta ele pra cantar O Vivo na Floresta na sequência Que eu gosto também de fazer em dó Então geralmente eu solto esse em dó Pra depois entrar com o Vivo na Floresta Também em dó Que já emenda no outro Já acaba logo E é isso aí Não por acabar logo Não por esse motivo Mas é que eu também não gosto de emendar hino Mas quando esses dois aí A galera geralmente emenda Não tem o que fazer, né? E aí se você tiver que parar Pra trocar de tom Aquela coisa toda Fica estranho E se você colocar o brilho da Floresta Em ré Vai ficar mais estranho Porque ele vai cantar lá em cima, né? Porque a gente tem aqui, ó Isso em dó, né? Então fica mais difícil de cantar ainda, né? Então por isso que a gente faz em dó Então Esse eu faço em dó também Mas aí Como vocês já estão com a gente aqui há dois anos, né? Vocês já sabem escrever notas Já sabem ouvir E vou deixar a lição de casa Pra vocês fazerem as notas em ré desse hino Beleza? Ouçam lá o Nosso querido padrinho cantando E toquem com ele Eu toquei De boa E vejam as voltinhas de voz que ele dá Que é o que eu tentei reproduzir aqui no tom de dó Tá bom? Que é o que eu vou ensinar pra vocês hoje aqui no nosso vídeo Sempre lembrando Os acordes também Né? São a harmonia do nosso hino E vamos fazer a base Essa é uma marcha 2-2 Mais um Né? Ou seja, você canta a primeira E a segunda repete Canta a terceira e a quarta repete E depois canta tudo isso de novo Mais uma vez Tá bom? Tom de dó Dózão Poderoso Dózão poderoso Então pessoal Vamos começar com os acordes Eu fiz a opção dessa vez De ser mais simplificado Primeira linha Sol Dó Eu não achei muito alto e baixo Eu sou o brilho do sol Poder botar ali um sol E aí estorvar Porque a frase levantou rápida no canto Aí é uma análise de canto Também É uma análise de música Pra você entender esse compasso O que você vai jogar de acorde Às vezes você não tem tempo Pra ficar aberto pra você Você já tocou o trabalho inteiro Você vai chegar nesse hino Você vai cagar Não Não dá Então Prefiri fazer a primeira linha Sol Dó E fazer o alto e baixo Na segunda linha Pra eu voltar pro Dó também Porque então eu joguei pro Sol Na segunda E joguei pro Dó de novo Ficou assim Primeira e segunda E se percebe se eu botasse um alto e baixo Na primeira linha Não ia ficar bom Ia ficar muito estorvado Entende? Então Olhando as frases de canto Você define Vou fazer assim Entendeu? Junto Dentro do compasso Dentro dos acordes Que eles permitem E do que é o hino Pra onde ele vai Porque você tem que saber pra onde ele vai Ele foi pra Sol Ou foi pra Mi É isso Tá? Terceira linha Eu tenho o início no Dó Dó Brilho as estrelas Então aqui eu filmecei no Dó Eu já saí da segunda linha no Dó Então se eu tenho sempre um breve Dó Na terceira Ou na linha Sibio sequência Eu anoto pra vocês Que você tem que sair do Dó Porque você tá no Dó ainda Antes de você trocar pro Lá menor Que é a sequência E o Dó E o Dó Que finaliza a frase Né? E na terceira Na última linha Eu já saio do Dó Vou pro Solzão E vou finalizar no Dó Então ficou assim Bem devagar Bem devagar Ó Não brilho as estrelas Que é tudo Pegou? Bem devagar, né? Pra você poder pegar e fazer aí, ó 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 que você não vai tocar desse jeito, por enquanto a gente está só no passo a passo, mas esse aqui é um devaneio meu às vezes de tocar, porque eu gosto de tocar esse, porque é uma coisa, não é sambiado o negócio, mas às vezes dá um swing, dá um negócio que às vezes as pessoas não fazem, aí eu gosto de fazer o que ninguém faz, tocar o arroz e feijão, quer dizer, ninguém faz não, muita gente faz na verdade, é que eu sou exagerado umas horas, então pegou pessoal, esses são os acordes do hino, sempre falei, entenda a estrutura, entre nas horas certas de troca e anotem essa troca, aonde você tem que trocar, tá bom? Eu estava pensando esses dias assim, uma dica que eu esqueci de dar para fazer, um grifatesto, aquele amarelinho, é perfeito para você saber onde tem que trocar a nota, os acordes principalmente, tá? Então fica ligado nisso e depois você passa uma linha do lado do hino, assim, da linha, do hino, no seu caderninho lá, e anota os acordes num tamanho que você enxergue, e cada ponto amarelinho da linha é a troca do acorde, então dá para você marcar dessa forma também e se encontrar na hora do hino, porque na hora do hino, você não vai enxergar aí, não sei não enxergar nada, mas olha lá, entendeu? Vai no instinto, eu toquei muito hino, porque eu nem sabia tocar direito e saiu, vocês não tem ideia, mas é isso aí, vamos lá. Vamos tocar, vamos cantar o hino, então, que tem as voltinhas dele, ó. Primeira linha, Sol, Dó, Mi, Ré, Si, Sol, e Dó. Segunda linha, Sol, Dó, Mi, Ré, Dó de novo, Mi. Primeira e segunda. Terceira linha, Mi, nem tirei o dedo, hein? Terminei no Mi na segunda, começo no Mi na terceira, Mi, Fá, Mi de novo, Ré, Dó, Mi. Quarta linha, Sol, Mi, Ré, Lásão, Si e Dó. Beleza? Pegou aí? Esse Solzão na última linha, ele é inspirado no velho, dá uma ouvida no vídeo e você vê que ele tem uma entonação mais grossa, mas a mais tensa, né, assim, nessa hora do hino, é modo de dizer, assim, a tensão da voz da nota, tá? E ele puxa pra baixo, então, nesse caso do Dó, do Tom, ele joga com o Solzão, tá bom? Então, eu tentei ser o mais, é, ouvindo ele cantar, eu tentei ser o mais exato, puxando pro Tom de Dó, que é o que a gente geralmente vai tocar, porque, que nem eu já falei no início do vídeo, a gente vai emendar esse hino aí, geralmente, 100% das vezes, você emenda ele no, no Brilho na Floresta, que é o último, tá bom? Então, fica a dica, fica aí ligado, assiste o vídeo do Homem Cantando, tá bom? Toca com ele, salva nos seus favoritos, se inscreve no canal, deixa o seu gostinha, e pra você que ficou comigo aqui até o final do vídeo, eu te agradeço imensamente, e é por você que eu faço esses vídeos, pra galera que realmente tá junto aí, tá? Porque, hoje você tem essa moda de shorts e outras coisas mais, vídeos curtos, cara, não tem como você fazer vídeo curto e falar de hino e falar de, ah, toca assim, toca assim, não, não, a gente tem que falar de algumas coisas, a gente tem que ser, a gente tem um bate-papo que eu faço com vocês, né? É tipo como se fosse um, uma aula mesmo, né? Mas é uma aula de, é um estudo que eu tô fazendo, eu divido meu estudo com vocês, né? Então, eu estudo aqui, as notas, vejo tudo direitinho, anoto e faço o vídeo pra estudar com vocês, então esse é o nosso trabalho. E quem, como eu sempre disse, é um trabalho progressivo, você que tá iniciando aí agora no canal, a gente começou na oração, com o processo de estudo, né? Pra quem não sabe nada de violão, fomos na raça ali, estudando nota por nota, tanto que eu fiz um hino, fiz dois vídeos pra cada hino, e a gente vem progredindo a partir daí. No play, aqui na descrição tem aí a ordem de todos os nossos estudos, desde o primeiro oração até os dias de hoje. São dois anos de história, mais de dois anos de história de canal, e a gente tem vindo num progresso. Então, você que quer aprender violão, te convido aí lá pro vídeo número um, assistir a apresentação, claro, tudo era o começo, né? A gente tinha uma didática diferente, a gente tinha uma história diferente, e tudo adaptação. Também vim me adaptando, também vim estudando, também vim evoluindo nos meus vídeos, sendo mais dinâmico, né? Reclamando menos. E é isso, galera, tá bom? Fica com Deus aí vocês, eu vou estar trazendo mais vídeos de encerramento pra vocês aí, e eu vou compartilhando com vocês aqui, tá bom? Um forte abraço a todos, e futuros pela frente nós já temos, tá? Tô pensando em fazer aí logo mais um outro estudo meio grande. Porque se é pra gente passar uma caminhada, vamos tentar passar uma caminhada e deixar registrado, né? Deixar um legado pra quem quiser estudar, e pra quem quiser seguir nessa vida musical dentro da doutrina, porque vale muito a pena. Eu sou muito fã disso, gosto muito de tocar violão dentro da daime, dentro das igrejas. Acho muito legal. Tem igreja que eu não levo meu instrumento, mas tem igreja que eu posso levar. Convidar também a todos aí, quem quiser, dia 18 de junho, agora nesse vídeo eu acho que vai sair dia 17. Amanhã a gente vai estar fazendo um trabalho em Araçoiaba da Serra, não tive condição de divulgar antes também. Esse trabalho do Semente de Estrelas é um trabalho nosso, mas eu vou divulgar os próximos, tá bom? Pra quem quiser ir, se interessar, fala comigo. E a gente divulga a data e o local que a gente vai fazer, tá bom? Eu vou tentar fazer uns flashes lá, ao vivo, quem sabe, pra gente poder estar fazendo uma transmissão meio que pelo YouTube. Eu tô pensando nisso. Mas eu também preciso ver a internet do lugar e tal, mas a gente vai vendo, tá bom? E é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui hoje. Vocês fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. E eu vou estar trazendo mais alguns vídeos pra vocês aí de encerramento dos nossos trabalhos, beleza? E é isso aí, galera. Vamos estudar. Vamos estudar que vale muito a pena e enriquece o nosso trabalho. Música bem tocada, é um trabalho bem fechado, tá bom? Abraço a todos. Fiquem com Deus. Um forte abraço.